Fala moçada com a minha casa na área. Esqueci mais uma vez, tava dando um talento aqui. Desarmei tudo aqui, os piscas, né? Retirei tudo, luz, tudo. Fazer uma limpeza interna, né? Detergente neutro. Olha como ficou. Zero não, além, né? Aí já tô montando e esqueci de gravar pra vocês. É, gente, infelizmente eu tô assim mesmo. Tô querendo montar e esquecendo de gravar pra vocês. Olha aí. Novo não, se amostra, né? Então é isso, gente. Enquanto eu não tô com as ferramentas pra tirar a roda, né? Eu vou fazendo a limpeza. Diga aí. Essa bichinha quando montar vai ficar feia, viu? Tu é doido. Essa moto é muito novinha, velho. Na moral. 2009 você é desse jeito aqui, hein? A limpezazinha, bicho acende de um jeito que parece que veio de fábrica. Ai, nós. Pois é, gente. Enquanto eu não acho, não... Tô com a ferramenta pra afogar lá. Precisando só disso mesmo. Só dar uma afogadinha lá agora. E... A real, o motor ia abrir, né? Abri o resto. Ele já tá parcialmente aberto, né? Enquanto eu não fizer isso, eu vou fazendo a sepsia das peças, tirando, limpando, deixando tudo no ponto. E ver o que é que vai rolar aqui, né? Tô doido pra ter esse paralama dianteiro. É só o que falta de carenagem da moto pra tirar esse paralama dianteiro. Aí tem uns pormenores ali, o pezinho do estrivo, né? Que o povo chama. Ali, ó. Aquele estrivozinho ali, hein? É... É, então, umas paradas aí pra remover. Pra fazer umas limpezas. Deixar no ponto, né? Depois que eu tirar o motor, a moto vai ficar leve. Vai ficar só a carcaça, né? Fica muito leve. Aí eu acho que... Eu já vou começar a fazer a lubrificação lá dos rolamentos e tal. Mas aí eu não prometo, não. Vou gravar pra vocês. Eu acho que tem um rolamento aí que eu preciso trocar. Eu não sei qual é das duas rodas. Tem um desses aí que já tá... Querendo dar uma roncada, sabe? Aí, ó. Tá bom trocar esses rolamentos. Fora isso... Talvez eu pinte esse disco dianteiro. Tá um pouquinho feio. Talvez. Isso não é promessa, não. Talvez e talvez não. Fora isso, é só lubrificar mesmo. Os pormenorezinhos. Se... Se der certo. Eu faço a suspensão. Foda que eu não tenho... Eu não tenho ferramenta pra fazer ela, sabe? Pra abrir e fazer ela. Vou ter que me virar quanto é isso aí. Bem. É isso. Eu deu sono. Hoje o dia foi foda. Nem fiz muita coisa. Mas organizar aqui essa sala... Pra quem não sabe, quem tá abrindo sou eu só, né? Tô tendo auxílio de ninguém. Tô tendo ajuda de ninguém. Não é reclamando, gente. Espero que vocês entendam aí. Não é reclamação, não, tá? É porque não tenho. Tenho. A galera... Ninguém se prontificou. Também não falei nada com ninguém. É eu sozinho aqui na pancada mesmo. Vamos ver o que é que vai dar. Espero que tenha tudo certo. Sem ferramenta, né? As ferramentas que eu tenho pra abrir essa moto é aquela ali, ó. Estudinho, um pouquinho de chave. Peguei algumas com o meu tio. Pra quem não sabe, eu não tenho oficina, gente. Eu fiz o curso, mas eu não tenho oficina. Eu não... Pronto. Eu não tive a intenção de trabalhar com mecânica, né? Eu só entendo de algumas coisas aí. E... É isso. Quer dizer, eu nem fiz o curso, né? Eu comecei. Nem... Nem... Nem to you. Aí eu vou ver o que é que eu faço aí. Espero... Do fundo do meu coração que eu não encontre nenhum tipo de... De algo, assim, que me assuste, né? Que tenha que ser muita grana. Muita, muita grana mesmo aí. Os pega. Fiquei meio triste com a coisa aí, gente. Entrou uma multa aí. De 2023 nessa moto, cara. Fiquei bem triste mesmo. O pessoal tá... O detrás é osso. 2023, a multa. Mas é isso aí, né? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Daqui a pouquinho não, né? Nesse vídeo aqui eu já volto com vocês. Porque pra mim... As coisas vão passando, o tempo vai passando. Pra vocês é que... É ligeiro. Pra mim não passa um dia, passa dois. Já tem... Essa moto já tá parada, ela tá... Dezesseis dias. Faz na faixa de um dezesseis pra dezessete dias que essa moto tá parada. É, faz isso mesmo. Dezesseis pra dezessete dias. Já tô em tempo de correr e ficar louco. Mas é assim mesmo. Tem que ter paciência. Não pode... Pode meter a mão pelos pés aí, não. Que... Dá um beozão tamanho do mundo, sabe? Se o cabo não se ligar aqui, o cabo bota a perder. E já era. A gente não tem o que fazer, não. Tá, tá, tá? ... Se inscreva no canal 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 É a única coisa que bate nessa moto A única coisa Nada mais nessa moto bate Sim, o xenon O reator do xenon Tá batendo na carenagem Só Mas a moto em si A moto Ela não bate Só esse farolzinho aí trazer Foda E aí Tchau, tchau.